Música Estamos aqui em Viscões do Rio Branco, primeira passagem de som A galera tá aí Essa equipe é o meu percurso Galera da produção, não deixa a peteca cair Vamos dar uma olhada no instrumento aqui com a produção O galã, o galã Esse cara é artista Música Por isso que eu não posso dar confiança Põe o ali, escondidinho lá dele Estamos aqui usando a bateria do som Hoje, a Cork Sport, show de bola 20, 10, 12, 16 Coloquei o tom de 8 da Yamaha Duas caixas Uma 10 por 5,5 Uma 13 por 7 Estranhando a pele nova pós-strokes Transparente Música O Cristiano ali, o homem do nosso som Ele que leva a porrada pra frente Música 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 Hoje tem! Vamos lá! Passagem de som aqui agora, nós estamos com um esquema que funciona o seguinte Estamos usando a X32 ali conectando o aplicativo aí é bom até na correria e a gente tem a liberdade de que cada um faz o seu som do jeito que gosta organizando serviço do Cristiano ali Vamos lá, vamos lá! Partiu! A luta de que tu aque do é a verdadeira repentira Furong, ven-vá! Música Acabando o show de Nervalha, bom pra caralho Vamos pegar essa pro branco pra dar mais um lá Música Chegamos em Biscar do Rio Branco agora, estamos aqui no camarim Cheguei primeiro, a galera está esperando manobrar a van Camarim bacana, as frutas falaram que o lanche já vem Temos aqui, uns bebidas adiante pra nós ir Banheiro, é isso aí, meia hora estamos lá tocando Estamos aqui, hora do show Amarelo, Thiaguei, a galera está dando uma força De volta aí, deixou as coisas montadas Vamos lá dentro do que dá Música Música E aí galera, vamos pro segundo de hoje Olha só como está cheio Está rolando aí Vamos lá, vamos começar o segundo da noite Música 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 Música